A noite desta terça-feira marcou o tradicional evento Coxa Branca Coutos do Futebol, desta vez com o lançamento da camisa 3 do Coritiba, alusiva ao título de 1999. Entre os convidados do evento, personagens marcantes desta conquista, Simval, Mozart, Kleber Arado, Reginaldo Nascimento e Darcy. Para mim foi muito especial em toda a minha carreira, que não é curta, é bem longa, uma carreira de 11 títulos, 16 anos de profissional, a do Coritiba daquele ano foi muito mágica, foi diferente de tudo que eu vivi na vida. Então em cima daquele contexto, eu terminar o ano aqui com um gol do título, que há 10 anos não acontecia, passear em caminhão de bombeiros, ovacionado pela torcida de uma forma tão linda, foi muito exclusivo na minha vida. Então isso marcou realmente muito forte e aonde eu vou falar de futebol, conta a história do Coritiba. A princípio a gente se sente lisonjeado, agradecido pela homenagem, pela lembrança, é muito bacana você depois de 20 anos ser lembrado pelo clube, ser homenageado e a gente poder reencontrar os amigos, encontrar o torcedor aqui para contar histórias de um título muito importante, um título conquistado de uma maneira assim, a qual o momento necessitava e a quebra do jejum de 10 anos. Então são coisas que marcaram para tanto o torcedor como para nós jogadores, né? Não, é assim, a gente fica muito feliz, né? Primeiro pelo convite, por ser lembrado, depois por rever ex-companheiros que eu não vi há muito tempo, no caso do Darcy e do Simvaldo, há 20 anos que eu não via eles, Nascimento e o Kleber a gente tem um pouco mais de contato. E relembrar, assim, uma história bonita dentro do nosso clube, né? Foi um título para mim muito importante porque foi o primeiro como profissional, então assim, eu me sinto privilegiado de trabalhar onde eu gosto, trabalhar no clube que eu amo, de fazer o que eu gosto, então só tenho a agradecer. Fantástico, fantástico. Prazer estar aqui, rever amigos, rever, lembrar histórias, muito bacana, rever Darcy, rever Kleber com aquela boleragem dele toda, a alegria do torcedor, o torcedor entender o processo como é, da história que foi feita, um clube que vivia 10 anos sem título, a importância, o quanto foi importante naquela época, sabe? Então rever tudo isso nos dá uma alegria tão grande, tão grande, e é um grande prazer estar aqui novamente. É gratidão. Eu, mais uma vez, tenho que agradecer ao Curitiba pelo convite e dizer a eles que isso aí você faz com que você reviva tudo aquilo que você fez pelo clube, tudo aquilo que é o clube, é uma retribuição ao carinho do clube, e obrigado, obrigado. E o Kleber tá puxando aí, ó, o Curitiba é campeão, mas eu agradeço demais, porque eu falei que é o torcedor, obrigado pelo convite, isso faz com que realmente eu seja mais apaixonado do que já sou pelo Curitiba. Uma noite histórica, um encontro descontraído entre torcedores e, claro, com um delicioso jantar. Olha, pra minha geração de coxas brancas, nascido no começo da década de 80, o título de 99 foi o título mais importante, porque a gente tava há 10 anos sem ser campeão e sofrendo muito. E eu fui aos três jogos daquela final, no Couto Pereira, depois lá no Boqueirão, que o coxa empatou no último minuto, e depois naquele jogo que pra mim é o maior jogo da vida, que foi aquela vitória contra o Paraná lá no Pinheirão. Então, essa camisa aqui é da minha coleção, de quase 40 camisas do Curitiba, a mais importante, né? Então, é homenagear essa camisa, esses jogadores, é homenagear todos os torcedores que estavam aquele dia no estádio, né? Então, é uma coisa muito bonita, e fazer homenagem a esses jogadores, Kleber, Simval, são jogadores que foram os nossos maiores ídolos, né? Então, eles merecem essa homenagem em vida, eles merecem todos esses aplausos, porque eles fizeram uma geração de crianças, adolescentes, como eu na época, muito felizes.